Olá a todos, estamos então de volta aqui ao Cisco Packet Tracer, no seguimento do vídeo número 11, do vídeo passado, neste vídeo vamos continuar a trabalhar com este esquema, mas vamos proceder à ligação à internet cloud com modem, com cable modem. Na verdade o que nós vamos fazer, ou o que eu vou fazer, será substituir este modem que temos aqui, este modem que está aqui, vou removê-lo e vou passar então até colocar aqui um computador e vou procurar aqui no One Emulation um cable modem. E a grande diferença é que, em vez de ser um modem ADSL, é o modem por cabo. A ligação então entre o computador, neste caso vamos fazer até aqui uma alteração, eu vou colocar um switch. O switch vai se ligar aqui, face da Ethernet, à porta 1 e vou ligar do switch, na porta 24, ao modem, à porta Ethernet. Por sua vez, se verificarmos aqui, o modem usa um cabo coaxial, por isso vamos ter que usar este cabo azul, na porta 0 e vamos ligar à porta coaxial da nossa cloud. Que alterações é que temos que fazer relativamente ao modem de DSL? Temos que aceder aqui à cloud e aqui em Ethernet, em vez de ser DSL, terá que ser Cable. E em Cable, teremos que adicionar o coaxial e o Ethernet. Vamos ao DSL do vídeo passado e já não temos aqui as opções. Neste momento, já tenho o meu esquema verde, vamos fazer aqui um teste, ligar do PC ao servidor, é provável que dê erro, na primeira tentativa, mas na segunda tentativa já temos sucesso. O que vou fazer agora, será adicionar aqui um outro computador. Para mostrar que podemos também utilizar o mesmo Cable Modem para distintos computadores. Aguardamos só um pouco de tempo. Falta colocar aqui o endereçamento. 192.168.1.2 E o gateway. Se não tivermos gateway, naturalmente que ele não vai sair da nossa rede. Neste caso, o gateway é o router. Por isso, este computador comunica com este. E este computador comunica com o servidor. E pronto, ficamos aqui com um exemplo de como é que podemos utilizar um Cable Modem e também como podemos reutilizar a sua ligação à cloud através da utilização de um switch. Vemos-nos numa próxima. Até lá.